Através de fósseis, rochas e outras pistas, os cientistas hoje conseguem contar um pouco do passado do nosso planeta. É como se as rochas da Terra fossem livros que detalham tudo ou quase tudo que aconteceu em nosso planeta há milhões e até bilhões de anos. Mas e quando uma parte da história é apagada? Existe um fenômeno chamado de grande inconformidade, que é basicamente um pedaço de tempo perdido que foi evidenciado em rochas em todo o mundo. Podemos dizer que é um apagão na história do nosso planeta, com rochas de 550 milhões de anos sobre camadas mais antigas, que datam de 1,7 bilhão de anos, sem apresentar vestígios de muitos anos perdidos entre elas. Mas por que diabos isso acontece? Por que nós não temos pistas sobre o que aconteceu durante 1 bilhão de anos aqui na Terra? Muito prazer. Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em 1869, o geólogo norte-americano John Wesley Power partiu em uma expedição nas margens do rio Green, nos Estados Unidos, catalogando suas descobertas à medida que avançavam. Power ficou impressionado com a paisagem, principalmente com os penhascos, que posteriormente ele descreveu como uma biblioteca dos deuses. Nos penhascos, haviam camadas coloridas de rocha que Power podia ler linha por linha sobre como o universo tinha sido feito. Claro que eu exagerei, mas o que eu quis dizer foi que as características das rochas diziam um pouco da história do lugar e do nosso planeta. Porém, ele também observou algo incomum em uma das paredes de um desfiladeiro. Ele viu uma espessa parede de rochas duras e cristalinas, compostas maioritariamente de granito e xisto. Essas rochas estavam dispostas em camadas verticais. Acima delas, havia uma faixa de arenito avermelhado em linhas horizontais. E aqui tinha um grande problema. Ao analisar as camadas de rocha cristalina vertical, Power estimou que o paredão deveria ter cerca de 3.050 metros de espessura. Porém, na verdade, a espessura era de apenas 152 metros, o que indicava que havia milhares de metros faltando. Foi então que o geólogo deu o nome ao fenômeno de grande inconformidade e ficou se questionando. Como pode ser possível uma coisa dessas? Bom, hoje, mais de 150 anos depois da descoberta de Power, os geólogos sabem que existe uma lacuna de mais de um bilhão de anos no registro geológico. E até o momento, ninguém sabe dizer o porquê. O curioso é que, embora a rocha descoberta por Power esteja localizada em algum lugar no Grand Canyon, o fenômeno pode ser encontrado em vários outros lugares do mundo. Mas qual é a possível explicação para este fenômeno geológico, hein? Bom, até hoje ninguém conseguiu explicar de fato por que o fenômeno acontece. Mas existem algumas hipóteses. Uma delas pode ser explicada pelo que está acontecendo nas geleiras do planeta atualmente. Vamos usar como exemplo a Groenlândia, que tem uma grande camada de gelo que cobre cerca de 80% do seu território. Conforme as geleiras se movem muito lentamente, elas removem parte da crosta do lugar em que estão. Se isso se prolongar por muitos anos, sejam dezenas, milhares ou milhões de anos, uma hora, essa erosão vai desgastar quantidades significativas de rocha. E o resultado será cicatrizes da sua era glacial. Ao mesmo tempo em que algumas partes da Groenlândia foram esculpidas pelo fluxo de gelo. Outras foram protegidas por geleiras que eram tão duras e frias que não se moviam. Isso faz algum sentido para você? Enquanto algumas áreas foram modificadas pelo gelo, outras foram conservadas e permaneceram praticamente intactas. Cientistas acreditam que há muito tempo o nosso planeta teve uma geleira gigante móvel que pode ter apagado alguns anos geológicos da Terra. Ao todo, durante milhões de anos, essa fase gerada do nosso planeta pode ter removido de 3 a 5 quilômetros verticais de rocha. O suficiente para explicar a grande discordância. De forma mais clara, essa hipótese supõe que durante um longo período houve uma fase de resfriamento da Terra, em que muitas regiões ficaram cobertas por geleiras. Como consequência, o gelo acabou removendo o que eram, então, as camadas mais externas. Outra hipótese envolve o supercontinente Rodínia, que envolvia várias regiões do planeta em um único lugar, como Antártica Oriental, Índia, Sibéria, China, um grande pedaço da América do Sul, América do Norte e vários pedaços da África. Mas como um supercontinente poderia fazer um estrago tão grande? Especialistas explicam que a maior parte do calor do centro do planeta geralmente é liberada por cadeias de montanhas no fundo do mar, que é exatamente onde ocorrem os limites das placas tectônicas. Mas em algum momento da história, havia poucas cadeias de montanhas no fundo do mar, e Rodínia ficou muito, mas muito quente. Quando as coisas ficam quentes, elas se expandem. E foi basicamente a expansão abaixo do supercontinente que pode ter gerado esse evento. Isso acelerou o desmembramento de Rodínia, ao mesmo tempo em que pode ter apagado os registros de tudo o que aconteceu durante um bilhão de anos antes do supercontinente se separar. Essa teoria esclarece que o supercontinente Rodínia foi uma espécie de planalto montanhoso gigante por 200 milhões de anos. Escasso de vida, pois esta ainda estava apenas no vasto oceano terrestre. Por causa da enorme quantidade de erosão, mudou também a química da atmosfera e dos oceanos, levando às grandes mudanças climáticas. Com isso, o nosso planeta se tornou uma grande bola de neve, e talvez isso tenha ajudado a raspar ainda mais os sedimentos. Temos ainda uma terceira hipótese, que diz que apenas duas maneiras são possíveis de um bilhão de anos desaparecer. Ou nenhuma rocha foi depositada, ou foi toda removida. Mas pode ser que ambas as maneiras estejam certas. Embora a grande inconformidade seja mais visível em algumas partes do mundo, ela está presente em muitos locais. E um deles é o escudo canadiano, uma grande área de rocha antiga exposta que se encontra no nordeste canadense. Neste local, os cientistas descobriram que, enquanto a maior erosão no Grand Canyon ocorreu antes de a terra ser resfriada, no escudo canadiano aconteceu durante, ou talvez depois, desse resfriamento. O que isso quer dizer? Segundo os cientistas, essa amnésia no registro geológico não foi um fenômeno único e discreto. Mais recentemente, houve outra surpresa. Quando os cientistas analisaram o Grand Canyon, eles descobriram que todos os anos perdidos podem ter desaparecido em vários eventos separados ao longo de centenas de milhões de anos. A partir dessa análise, os cientistas sugerem que o fenômeno pode ter sido formado por meio de processos tectônicos que empurraram grandes quantidades de crosta terrestre para cima. Com isso, pode não ter havido erosão. E ainda é possível que a altitude mais alta pode ter atrapalhado o depósito de sedimentos, surgindo a possibilidade de pouca rocha ter sido formada nesse período. Essa pesquisa foi baseada em uma técnica de datação chamada termocronologia. Essa técnica, um exame minucioso dos átomos dentro das amostras de rocha, permite que os geólogos construam uma história de pedra com base em quão quente ou fria ela estava em momentos diferentes. Os pesquisadores analisaram a amostra de rochas de um local onde a grande discordância está presente. A termocronologia revelou que a camada inferior foi empurrada para a superfície há cerca de 700 milhões de anos, momento em que teria sido submetida a erosão que destruiu suas camadas superiores de rocha. Apesar de todas essas teorias, ainda permanece um mistério como esse um bilhão de anos desapareceu do nosso planeta. Assim, continua se discutindo sobre o real motivo desse fenômeno geológico. Mesmo com todas essas hipóteses, os especialistas têm um consenso de que precisam de mais dados para tirar alguma conclusão. No entanto, estamos indo em um ritmo bom. Uma década atrás, existiam poucas teorias sobre o fenômeno. Hoje, temos novas hipóteses, algumas delas bizarras, e a tecnologia do nosso lado. A termocronologia é um grande exemplo de como a tecnologia poderá nos ajudar. Ela analisa a história das rochas, medindo como sua temperatura mudou desde que se formaram, e nos dá esperança de que um dia a ciência consiga descobrir, de fato, o que aconteceu com o tempo perdido da Terra. Hum? Que será, hein? Eu fico por aqui. Mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.